O volume de chuva nos próximos dias definirá o potencial produtivo da safra 2020 e 2021 de soja. Mais de 90% das lavouras do estado estão com boas condições, mas a colheita ainda não teve início por aqui. Giovana Dalsaker. A safra 2020 e 2021 de soja está em pleno desenvolvimento nas lavouras sumatogrossenses. A oleaginosa segue em fase de enchimento de grãos e devido a grande quantidade de chuva que cai sobre o estado durante esses primeiros dias de janeiro, a colheita ainda não foi iniciada. A previsão é de que a soja comece a ser colhida em algumas regiões do estado daqui a 30 dias. Segundo dados do Sistema de Informação Geográfico do Agronegócio, o SIGMS, que é divulgado pelo Sistema FamaSul, 93% das lavouras sumatogrossenses estão em boas condições. 6% estão em condições regulares e apenas 1% estão em condições ruins. A ProSoja aqui de Mato Grosso do Sul, a Associação de Produtores de Soja e de Milho do estado, alerta aos produtores para o excesso de umidade no solo que pode acarretar em doenças na planta e que pode atrasar, que pode prejudicar a produtividade final desta temporada 2020 e 2021 de soja. Obrigado. Obrigado.